Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério da Consolação em São Paulo. Como vocês podem ver, um cemitério muito bonito mesmo. E a homenagem de hoje é para Maria Esther Bueno. Maria Esther Bueno, pessoal, que durante a sua carreira como tenista, se consagrou e passou a ser conhecida em todo o mundo. Maria Esther Bueno, pessoal, que é considerada a maior tenista brasileira, não poderia ficar de fora das nossas homenagens. Ela, que pelo seu jeito doce, delicado e incomparável de jogar, passou a ser conhecida como a bailarina do tênis. Ela iniciou a sua carreira motivada pelo seu pai. O seu pai motivava ela e o seu irmão para que eles jogassem. E com isso, ela aprendeu a ter um grande amor pelo esporte. Mesmo com dificuldades para viajar para fora do país para disputar campeonato, eles sempre davam um jeitinho e lá ia ela. Disputar mais um campeonato e com certeza trazer mais uma medalha para o Brasil. Infelizmente, ela não recebeu as honras tão merecidas pela grandiosidade do seu trabalho, da sua profissão e a sua dedicação para o esporte. Mas muitas pessoas se lembram e trazem sempre à memória a história dela. Foi uma história que marcou o esporte. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Estou indo mostrar o local onde ela está sepultada. Nesse jazigo, pessoal, também estão sepultados o seu pai e a sua mãe. Então, sem mais demoras, vamos lá prestar essa homenagem para ela. Pois é, uma homenagem muito merecida. Vamos lá. Eu consegui uma vitória muito grande saindo daqui do Brasil, quando o tênis não era nem um pouco conhecido, e vencendo lá fora. Eu acho que esse é o melhor exemplo que eu posso deixar para a juventude brasileira. Era inédito sacar e volear. E era o que eu fazia o tempo inteiro. Até os adversários falavam assim, nem ela sabe o que ela faz, como a gente vai saber? Porque era tudo intuição, inovação, era na hora, sabe? Música 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 Já estou chegando, pessoal, no local onde ela está sepultada, o jazigo da sua família. E vocês vão ver um pouco mais sobre a história dela. Ela está aqui, na rua 16, e esse é o jazigo da sua família. Esse é o local onde repousam seus restos mortais. Aqui, pessoal, tem outros familiares dela, né, sepultados. Mas, como eu falei, aqui, nessa placa, está o seu pai, Pedro Bueno, que nasceu no dia 24 do 12 de 1897 e faleceu no dia 7 do 10 de 1989. E também a sua mãe, Esther Bueno, que nasceu no dia 23 do 9 de 1901 e faleceu no dia 19 do 7 de 1997. Aqui tem outros membros da família, algumas plaquinhas, né? E aqui a placa dela, Maria Esther Angel Bueno, conhecida no exterior como Maria Bueno. Aqui vocês podem ver a sua placa, ó. Ela nasceu, pessoal, no dia 11 de outubro de 1939 e faleceu em São Paulo no dia 8 de junho de 2018. Ela que conquistou o grande Islã, né, simples, por sete vezes. Então, não poderia deixar de estar prestando homenagem para ela, né? Uma homenagem merecida pela sua trajetória no esporte e pelo que ela fez para levar o nome do Brasil sempre mais longe, né? Então, estando aqui, nós não poderíamos deixar de prestar essa homenagem para ela. Ela que foi uma tenista brasileira, né, pessoal? E atuou nas décadas de 50, 60 e 70. Sendo uma das raras tenistas a conquistar o título em três décadas diferentes. Então, para ela, nossa homenagem, né, não poderíamos deixar de estar prestando. Ela que faleceu com 78 anos de idade, né? A história dela de dificuldades para conquistar o seu espaço dentro do esporte. Ela estava internada, pessoal, no hospital 9 de julho em São Paulo para tratar um câncer labial que se espalhou no organismo que havia sido diagnosticado em 2017. Durante sua recuperação com radioterapia, voltou a sentir dores e novos exames apontaram em que um novo câncer havia se espalhado. Antes, não, ela veio aparecer, né, e o corpo dela compelado no Salão Nobre do Palácio do Governo do Estado aqui de São Paulo. E depois foi sepultada aqui no cemitério da Consolação. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. É isso aí, pessoal, homenagem para uma grande tenista, né, que fez da sua arte, o seu talento, algo a serviço de todo o povo brasileiro. Pois o povo brasileiro se alegrava com as partidas que ela disputava e ela colocava um sorriso no rosto do povo brasileiro a cada vitória. Ela que é considerada a bailarina do tênis porque ela flutuava e parecia que estava dançando dentro das quadras, não poderia ficar de fora das nossas homenagens. Então, para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje e que essa homenagem se estenda a todos os seus familiares, amigos, pessoas que admiram até hoje o seu talento e fazem memória das suas histórias. Para ela, é a nossa homenagem no vídeo de hoje. E aí 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 Amém.